Você já tentou desenhar um personagem que você gosta e na hora de você fazer ele viu que o rosto dele ficou torto, o olho ficou um maior do que o outro, ou então o rosto dele ficou diferente da referência? Se isso já aconteceu com você, fica comigo que até o final desse vídeo eu vou mostrar pra você o segredo para o seu desenho sair perfeito. Salve, o meu nome é Facton e eu vou mostrar pra você o segredo pra você desenhar qualquer personagem de anime que você quiser sem ele ficar torto. Eu vou mostrar pra você o segredo de estudar usando qualquer referência, seja de anime ou de mangá e até de cartão se você quiser. Você vai conseguir desenhar qualquer personagem que você goste e eu vou separar em 3 etapas e você deve seguir as 3 pra conseguir fazer os personagens, beleza? Agora nós vamos para a parte 1, esboço. Primeiro de tudo você precisa saber fazer o esboço da cabeça. E pra começar a gente faz um circo. Depois parte ele no meio. Essa parte de cima é onde ficam os olhos. E depois disso você vai fazer um círculo um pouco menor. Bem embaixo desse círculo maior. E agora é só ligar os dois pra poder fazer o rosto. Esse ponto, onde os dois círculos se encontram, é onde fica o nariz. Lembrando que o nariz sempre fica no meio do rosto, junto com essa linha central. Que é essa que atravessa daqui de cima até aqui embaixo. Aqui você pode já marcar a linha do nariz. E pra fazer as linhas dos olhos, você só precisa traçar duas linhas pra cima, um pouco acima da linha do nariz. Bem aqui assim. E aqui pode ser mais pra cima. Você pode sempre passar essas linhas dos olhos um pouco pra fora, porque você vai usá-las depois pra poder fazer as orelhas. Elas sempre ficam aqui, entre essa e essa. Então começa aqui e termina aqui embaixo, desse jeito. O espaço entre os olhos, o nariz e a boca, eles são o mesmo. Então aqui, se você faz o nariz aqui, você pode fazer a boca aqui. Esse espaço aqui dessa linha, entre essa e essa é a mesma. Aqui são os olhos. Essa é de cima, tá? Não é de baixo. Essa parte de medição, ela é muito importante pra que você consiga desenhar os personagens. E daqui a pouco, eu vou mostrar como é que acha essas medidas dos personagens famosos. E agora vamos continuar fazendo os olhos, o nariz e a boca, os locais marcados. Aqui nesse exemplo, eu vou usar o naruto mesmo. É bem comum quando vocês já tentaram desenhar pra acertar. Aqui eu vou só ver o nariz. Opa. E os olhos. Esse espaço dos olhos, aqui no meio, ele é igual ao tamanho de um olho. Então se você vai fazer o olho dele aqui, aqui no meio você tem que deixar um espaço igual e fazer o outro olho aqui, ó. Esse é um dos segredos pra você deixar o seu personagem sempre com os olhos iguais. Uma parte importante aqui do desenho, você vê que o rosto tá um pouco fino, você pode ver e fazer ele um pouco maior, porque o narutinho, quando ele era menor, o rosto dele era bem mais largo aqui na parte de baixo. Então você pode ajustar o seu esboço pra poder ficar mais parecido com o personagem, se você acha que não tá muito igual, tá bom? Bom, finalizamos. aqui o narutinho, e com isso a gente finaliza a parte 1 você quer aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime? e olha esse efeito de poderes do Brog galera, olha isso o como desenhar melhor é o curso que eu criei pra te passar essa teca do zero do zero, passo a passo e com ela em pouco tempo, você vai fazer desenhos igual a esse que eu te mostrei aí dá pra acreditar? hoje eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso comece hoje mesmo, acesse o link na descrição do vídeo que eu deixei pra você faça igual meus alunos aí não perca tempo eu coloquei aqui o meu computador só pra ficar mais fácil aí você pode fazer um círculo usando por exemplo o seu celular que tem imagem e aplicando o seu círculo de gosto em uma foto primeiro nós vamos começar fazendo um círculo maior então o círculo que fica com o olho dentro o círculo menor vai ficar bem aqui na boca e vai passar a finalinha no meio eu vou só fechar aqui a lateral do angosto com as rochechas e vamos marcar as linhas aqui é o nariz essa parte de cima do olho como ele não está bravo o olho dele fica mais pra baixo que é normal o olho dele fica bem assim o outro olho aqui o outro olho aqui o outro olho aqui nesse meio tem um espaço para o terceiro olho e é isso que você precisa identificar em todas as referências que você está fazendo no outro exemplo a orelha ela vai da parte do olho e a parte do nariz aquela linha de referência esse lado é o mesmo jeito depois que você já sabe quando identificar essas partes eu vou marcar aqui o nariz dele o nariz dele tem que ficar forte espetinho o pano tole e a parte do resto deixei um risco alto fiz isso no Haven vou xone de arroz vou ainda colocar esse corte na parte do nariz do nariz e ainda vou p ferrar Você precisa estudar muito o que estudo desse desenho que está fazendo, inclusive a sua forma diferente. E é isso que a gente vai ver agora na parte 3. Agora vamos para a parte 3. Desenhando igual a diferente. Nessa parte eu vou te mostrar os verdadeiros segredos para você desenhar qualquer personagem. Agora é possível explicar como fazer o YouTube usando uma referência para que você chegasse a outra parte e entendesse como que realmente funciona. E nessa etapa eu separei 2 referências, com personagens diferentes que nós vamos fazer análise dela para que você realmente tenha como que funciona. Aqui o Goku você pode observar que ele é bem diferente daquele Naruto que nós fizemos antes. Os braços do Goku são bem mais quadrados. Quando você quer fazer o seu esboço, você deve observar que o Goku tem a boca aqui embaixo bem mais quadrada. do que era do Naruto. Os olhos do Goku também, eles são bem mais específicos que o do Naruto. tem o que fazer o seu esboço, e você tem que achar sempre esses detalhes. O cabelo dele também é bem esprepado e a frente é a parte redonda. Você tem que lembrar desses detalhes. A orelha do vestido também é bem mais por fora. O cachino lúcio, como a gente pode ver, comparado com o oculto, os traços dele são bem mais redondos. Eles não tem o queixo tão pontudo, bem mais redondinho. Os olhos dele são redondos. O cabelo do vestido também é bem redondo. Por isso, quando você for fazer os esboços, você sempre tem que se apontar na referência. Por exemplo, aqui eu vou fazer esboço com ele. Esse cabelo é bem mais achatado. E aqui fecha bem mais redondo. Ele sempre respeita também aquelas regras. O olho do vestido também é bem mais redondo. O olho do vestido é bem quadrado. O olho do vestido é bem quadrado. O olho do vestido também é bem mais quadrado. O olho do vestido é bem mais redondo. O olho do vestido é bem mais redondo. E esse é o cabelo do vestido. Eu tenho que fazer um pouco mais redondo para ele achatado. O mas publicado é bem o queixo dele. O que você encontra muito bem a referência. A 30, 20, 25, que ele é bem mais riduzo. E você também precisa adaptar o traço do artista, aqui ele usa bem mais fina os traços Enquanto esse daqui, ele tem algumas partes um pouco mais grossas, um pouco mais denso Esses são as partes muito importantes E é isso, agora você já sabe o que é o seguinte para visualizar qualquer personagem E quanto mais desenhos você tiver, mais análise que você quiser, coqueado os desenhos, melhor vai ficar cada um do seu desenho É isso, eu te mostrei aqui como fazer o esboço, como analisar as referências e como descobrir as experiências de cada um dos personagens E agora, você está pronto para fazer qualquer personagem que você quiser E se você quiser fazer e me mostrar, me chama no Instagram ou me marca, que eu vou ficar muito contente de ver você desenhando É só você seguir lá, arroba factonrealizarte E se você gostou desse tutorial e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal E escreve aqui nos comentários uma opinião sobre o que você quer ver aqui E valeu por ter chegado até aqui, um abraço e tamo junto E aí